Dois irmãos ficaram 70 anos separados após a morte da mãe deles. Em todos esses anos, eles nunca tiveram contato. Foi aí que a família conseguiu fazer o reencontro, na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas. Vamos ver, balança aí. Dois irmãos separados pelo destino, mas unidos pelo amor. Um dia especial e muito importante. Esse de blusa azul é o seu alenário. Ele caminha para reencontrar o irmão. Quando o ônibus parou, o seu Luiz foi o primeiro a descer. Neste momento, foi difícil segurar a emoção. Um abraço que demorou 70 anos para acontecer. O ônibus não chegava. O ônibus não chegava. Eu estava rodando e eu estava... Todo mundo perguntava para o meu Deus. Está longe, meu Deus? Está longe. Está longe, meu Deus. Está longe. E quando ele chegou e vagiou, ele falou, agora está perto. Aí eu já fiquei, eu já tirei a mala de cima e já comecei. Eu falei, agora vou tranquilizar. Quando eu vi ele na porta, eu falei, ai, ai, agora. Traduzir esse momento em palavras é complicado. A maior felicidade do mundo. Como se eu estivesse abraçando meu pai de novo. Não tem nem coisa de dizer, não. Aquela emoção muito forte, né? Que eu senti, né? Ainda era madrugada, quando o tão esperado encontro aconteceu. Seu helenário de 84 anos mora em Eloy Mendes, no sul do estado. Já seu Luiz tem 74 e mora em Belo Horizonte. Uma história que começou em 1948. Os irmãos moravam com a família em São Cândido, distrito de Caratinga, no Vale do Aço. Quando seu helenário tinha 14 anos, a mãe dele morreu. Foi aí que ele e mais três irmãos ficaram com o pai e o Luiz foi entregue para uma tia. Ele estava até mamando ainda nessa época, mas só que aí não podia ficar mais com a minha, porque ela estava já nas últimas, né? Aí ele pegou, aí ele pegou uma tia minha, ele pegou e levou. Depois disso, muita coisa aconteceu. O mundo deu muitas voltas e cada irmão seguiu vidas distintas. A vida foi bastante longa. Trabalhei, fui empregado durante todos esses anos, sabe? Até 2009 eu fui empregado sem aposentar. Depois de aposentar, eu continuei trabalhando. E apesar do destino insistir em separar os irmãos, o desejo de se reencontrarem sempre esteve presente. Mas era muita vontade, muita vontade, né? Porque ele é meu padrinho, sabe? Então eu tinha vontade de encontrar ele. Toda a vida eu tive vontade de encontrar ele. Quando foi, ó, já aquele abração. No mês passado, seu elenário decidiu que era hora de buscar mais informações sobre o irmão desaparecido. A família, então, saiu desta casa em Olói Mendes, no sul de Minas, e foi para Governador Valadares. Durante oito dias, eles percorreram várias cidades da região para buscar pistas que levassem ao irmão desaparecido. Depois de voltar para o sul de Minas, seu elenário teve que esperar por longos 20 dias, até que, enfim, o primo entrou em contato e informou que havia conseguido o telefone do Luiz. Aí eu estava para sair para ir no médico, estava uma consulta marcada lá em Varginha, então eu estava saindo para ir no médico. Aí só que a minha esposa, aí eu falei, ah, depois de nós voltarmos de lá, eu ligo para ele. Aí só que a minha esposa já falou, não, nós vamos ligar agora. Aí ligou, aí nós já começamos a conversar e coisa e tudo, né? Aí depois aí já mandou o retrato e aí por aí nós viemos conversando até agora. O primeiro contato aconteceu por telefone, depois os irmãos trocaram fotos. Uma emoção difícil de descrever. Foi na hora que ele ligou, foi desespero, sabe? Eu fiquei louco, fiquei louco. Falei, não, mas é impossível. Será que é o mais velho da minha família, é o que eu mais tinha vontade de ver, né? Que a gente via, a gente via pelo sembrante da gente, né? A gente via que por causa do meu pai, né? Que eu tinha fotografia do meu pai e tudo, guardado, né? Então pela fotografia do meu pai e dos meus tios, eu pensava, nós somos assim, vai ser igual. Agora sim, estão próximos, os irmãos compartilham os detalhes da vida de cada um. Seu helenário se casou três vezes. Ele tem nove filhos, muitos netos e bisnetos. Já o Luiz, casou duas vezes, tem seis filhos, nove netos e três bisnetos. A gente sempre quis muito achar esse tio pra ele. Aí a gente começou a pensar, poxa, meu pai tá com 83 anos. Se a gente não for agora, a gente pode não ter tempo dele fazer esse encontro. Sempre ele falava que queria encontrar os irmãos, né? Que ele tinha um irmão que queria encontrar, inclusive esse até padrinho de batizado dele, né? E ele falava demais nesse irmão que ele queria encontrar e graças a Deus agora conseguiu, né? Os dois irmãos agora terão muito tempo pra conversar. Eles não podem mudar os 70 anos que ficaram separados, mas já prometeram que farão um futuro cheio de amor e cumplicidade. Que abraços assim sejam constantes e cheios de carinho. Estamos perto um do outro direto, eu tô de não falar. Agora só Deus me é pra separar nós agora.